Uou, seja muito bem-vindo ao Missão Musical, este canal que te ensina música de um jeito que você nem percebe Que aposto, aposto, que no final do vídeo você vai falar Caraca, eu aprendi um negócio sobre música e eu nem sabia que era assim, tá duvidando? Vê aqui o comentário de todo mundo que faz parte do Missão Eu sou o Gabriel Camargo e hoje você vai aprender sobre música, hein? Já deixa o seu like e bora lá então para nós reagirmos a amaldiçoado Yuji Tadori Daru, hein? Já deixa o seu like e let's go, porque aqui Missão Dada é Missão Curtida Pessoas invadiram a escola e o motivo eu sei Mas foram derrotadas graças ao Guju sensei Por eu estar vivo Pessoas morreram por eu estar vivo Ó, piano bonito, hein? Oh, oh, oh O Junbei morreu no meu deusavaro, então a sua morte é culpa minha Invadiram a escola, talvez outra escura, então a culpa é minha Se o Sucuno se libertar e matar mais pessoas, eu serei o culpado disso Será que ainda dá sentido? Enion continua vivo? Tratores dentro da escola, as maldições planejam o álcool Lá embaixo tá ele, não vou perder tempo, marido, eu irei matá-los Não tanto seja o plano, pior aconteceu, então precisamos resgatá-los Todos eu preciso avisá-los Nossa, olha só que legal esse gutural que ele fez aqui Esse, esse screamo, né? Satoru Gojo foi selar Precisamos salvar o sinceno Satoru Gojo foi selar E aí tem essa, não manjo como é que faz, mas eu sei o que é, né? Olha as dobras de vozes Essas pauzinhas, essas coisas são simples, mas são tão legais Você vê que é um ornamento, é uma coisinha simples, mas que deixa a obra da hora ali, sabe? Seu joelho de renda Se vocês pensam que sou pra me jantar de ar Se você quiser entender em mim, eu farei tudo o que ordenar Eu vou até lá, vou ordenar Todo humano vivo aqui, vou matar Então me divida um pouco mais É só que isso que ser capaz E um meteoro caindo só se mova Se eu mandar luz, a fogo, o contra-fogo É uma pena ser ser frágil do ar O malevolente, tudo em volta é massacrado O moleque ser o culpado, veja Se eu me morde, não me livre, eu mostrarei Moleque, olha muito bem O caos que a gente vê Quantas mortes em minhas mãos Eu sou um assassino Olha que legal, vocês estão ouvindo essas vozes ali por trás Bem, 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 bem baixinho Só que a hora que dá essa refreada na música Entra esses Uns vocalizinhos Mortes em minhas mãos Eu sou um assassino O nome foi morto pelo marido Também grilhar, fugir, zague e matar Acho que não dá mais pra eu suportar Das mortes, eu só tenho ódio Por isso eu não posso Eu não posso ceder a maldição nenhuma Olha que da hora O jeito que o chimbal tá aberto na bateria Pra dar essa visceralidade na música O chimbal é uma das pecinhas da bateria A bateria é feita de várias peças Vários instrumentos A bateria na realidade é um conjunto de instrumentos Ela não é um instrumento musical O baterista é um cara que toca 70 instrumentos ao mesmo tempo E o chimbal é aquele prato que fica aqui do lado Que ele faz E o baterista pode usar o chimbal fechado Então ele pisa, tem um pedal que ele pisa Os dois pratos do chimbal fecham E ele bate e faz Ou ele pode abrir e aí faz E quando você deixa ele aberto Você suja mais o som Se liga hein, se você não tiver de fone Bota o fone aí pra você ver se você consegue sacar Apenas com a poder de ver se você não tiver de fone Se você não tiver de fone As vezes o o porco Se não tiver de fone � Desde a naaria Se não tiver de fone Se não tiver de fone É Quanto no dia O outro O outro O outro O outro Cho O outro outro O alleen Não irei sujar As memórias de quem ficou pra trás Eu vou te matar As ideias eu não rejeitarei mais Eu sempre vou caçar Venho ciclo, matarei de novo Nenhum resgatar Mas venho com o Japão E colapso de novo, sem Olha que bonito o jeito que ele coloca a sombra de vozes Nesse trecho que tem o bré Fiquem vendo se vocês percebem Na hora que fica a sua voz, tem uma voz oitavada Uma voz fazendo a mesma melodia, só que na oitava de baixo Então imagina que tem uma fazendo Lá, 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 lá Aí tem uma outra fazendo Lá, 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 lá A mesma melodia, mas Numa oitava de baixo É como se fosse, explicando, pra quem não entende música É como se fosse uma, imagina uma sequência de números Tipo assim, 2, 4, 6, 8 E a outra é 22, 24, 26 e 28 São números diferentes, mas a proporção É a mesma, entende? Mais ou menos isso Ó Tô conto que eu serei executa Que se revela um aliado Para um jogo mais chamada É vendo o Fushiguru tá precisar Então nós iremos salvá-la Precisamos de ajuda Se eu preciso Mas mas é esse que eu vou atar Pra aguentar, os nossos sucos eu serei capaz Se for pra me ouvir, não sairei jamais Dimecionados, agora o jogo se iniciar E não mais, os seus pontos serão necessários O terminal de assassino, ouçam o acusar Eu não levo, de cada morte eu sou o culpado Mas eu vejo que o Sukuna tirou tantas vidas Lama não completando, já salvará o gojo Salvando o seu irmão, mas alguém dentro do seu corpo Sukuna possui o corpo do Mego me é instante Moleque, eu não tinha te falado Que eu ia te mostrar algo interessante Não, não pode ser E como que as músicas de anime A música geek de forma geral Como ela é uma música um pouco mais interpretativa Vocês conseguem perceber isso? Uma música de um cantor Imagina uma banda que você gosta Yangra, por exemplo Fresno Seja lá qual banda for A música ela funciona mais por si só Dentro do rap de animes A música dos raps de anime Ela é como se fosse uma trilha sonora Do que tá acontecendo Então você percebe que em vários momentos O artista deixa de cantar Pra declamar, entre aspas Aquele trechinho Isso acontece em musical, né? Quando você vê os filmes da Disney Vejo o que acontece O quê? O que virá depois É um canto e uma fala junto, sabe? Aqui eu percebo isso acontecer, sabe? E a característica do estilo musical é isso Ia ser da hora se voltasse rasgando tudo agora, hein? Se continuar Piora Vocês não conseguem parar De tentar a morte Que os espalharem Os sem ser vão salvar Ele volta e o Zucuna vai enfrentar Sei que ele vai ganhar Na minha vida ainda um sentido Não sei se mereço estar vivo Mas eu sei Que eu não vou suceder a maldição nenhuma No meu corpo eu não deixei sujeira A alma de sucura Enquanto eu respirar Maldições vou exterminar Não vou suceder a maldição nenhuma No meu corpo eu carregaria A alma de sucura A alma de sucura Até o suco nas exterminar Gente, qual que é a história desse anime? Comentem aí, por favor. Galera, achei da hora, achei massa. Tem alguns pontos legais, tem um trecho que a voz é mais pra parte do agudo, bem da hora. Tem a parte do screamo que é bem legal. Eu sinto que é uma música bem temática, né? O que é uma música temática? É que ela funciona dentro daquele tema. É uma música que, pra quem não conhece, não consegue compreendê-la de uma forma rápida. É uma música que ela funciona mais dentro do contexto do anime. E você, o que achou? Comente aí o que você achou dessa música. E comente sobre o anime também, pra eu conhecer um pouquinho mais. Show? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. E é isso aí. Beijo na alma, paz e espírito. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu, amigo.